Pô, mas o Grenal é diferente, né? Não, não tem nada igual com o Grenal. Não tem. Esse tu queria jogar, esse tu tinha vontade de jogar. Esse a gente queria brigar. A bola não importava, era briga, briga, briga. Lá é surreal. Todo mundo fala que realmente não tem igual. E olhando assim, eu não sou de lá, sei lá, mas olhando os clássicos do Brasil, esse é o disparado, mas que a rivalidade é mais acentuada. É, porque, por exemplo, tem aqui em São Paulo, tem vários times, o Rio tem vários, Belo Horizonte tem dois ali, mas está perto do centro, então meio que... Agora lá embaixo, não tem. Não tem, aquilo lá envolve família. Sua família sempre foi toda colorada? Metade, metade. Metade, metade? Meu pai já viu o Grenal meu no Olímpico com a camisa do Grêmio. E eu jogando entra. Não tem, cara, não tem. Antigamente, você chegasse numa família e estava conhecendo a menina. A primeira pergunta que o pai dela vai te fazer é se tu é gremiço ou colorado. Rapaz! É mais importante que cuidar da filha. Hoje eu não sei, né? Casado e tudo, mas era... Mas o teu pai, quando tinha Grenal, ele torcia para o Grêmio? Com você jogando, eu digo, né? Meu pai falou uma vez para o meu empresário que nunca leve o Rafael para o Grêmio. Aí o meu empresário falou, por quê? Eu não vou aguentar. Então a minha família é metade-metade. Caramba, aí tua mãe é... Gersonal? Caralho. Minha mãe é colorado. Caralho. E aí E aí Obrigado.